E aí galera, eu sou a Gabriela Machado e está começando mais um vídeo. E antes de começarmos o nosso DIY de hoje, eu já quero fazer algumas informações. A primeira de todas, terminei para vestibular, eu já fiz o ENEM e os outros vestibulares que eu testei. Então, eu vou ter mais tempo para me dedicar ao canal e teremos mais vídeos regularmente. E voltamos, voltamos como tudo. Teremos vídeos toda semana, só não sei ainda o horário certo, nem o dia. Mas me siga na minha página, no Facebook e no meu Instagram, principalmente, que é lá que eu sempre falo quais serão os dias que teremos vídeos novos. Então, me segue lá no Instagram, está aparecendo aqui embaixo. O meu Facebook também, é a mesma coisa, só ir lá e me seguir. E outro anúncio que eu quero dizer é que estamos no mês de Natal. Então, toda semana, no mês de Dezembro, terá vídeos sobre Natal. O que pode ser ideias de presentes, ideias de embrulhos também, teremos, se eu não me engano, semana que vem. Como esse vídeo já terá lançado. Caso você esteja assistindo depois, ele está aparecendo em alguns cards, de 15 ou 19. Então, corre lá e acima. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem este globo de neve, esse globo de neve, globo de gelo, bloco de gelo, eu não sei falar o nome disso. Antes da gente começar o nosso tutorial, já deixa um like aí, por favor, já. E se inscreva aqui no canal, para a gente crescer, para termos mais vídeos. E sem mais enrolação, chega de enrolação, vamos lá para o nosso tutorial. Tchau. Tchau. Primeiro, você vai pegar massa de biscoito, fazer três bolinhas de tamanhos diferentes. Vai colocar uma bolinha em cima de outra. Agora você vai medir para fazer o globo de neve que cabe dentro do potinho. E agora você vai pegar um palito de pirulito, passar por dentro das bolinhas, em seguida cortar o excesso. Agora vamos fazer o chapéu. Primeiro a gente faz uma rodela, corta um círculo. E depois a gente vai fazer um quadradinho, para fazer a parte de cima do chapéu. Agora é só fazer os bracinhos com palito de fósforo, e marcando onde você quer que cada um esteja. E é só fazer a mesma coisa com o nariz. Pinte o boneco todo de branco. E pinte os dois bracinhos de preto. Agora você vai pegar a tinta de cetim e pintar de vermelho. E vai colar os bracinhos com o tec-pont. E vai fazer a mesma coisa com o nariz. Espera secar a tinta de cetim e colar em volta do pescoço do bonequinho. E com a caneta permanente, vou ir fazendo bolinhas, como se fosse uns botões. Em seguida, você vai pintar o chapéu de preto. De preferência com tinta acrílica, porque a tinta guache sai na água. Agora uma dica que não é obrigatória, mas eu quis dar uma outra cara para o vidrinho. Então eu peguei essa tinta spray verde, passei o pote com papel e dei umas leves espirradas de longe. Agora é só colar o boneco na tampa do pote com um tec-bond. E deixe secar por mais ou menos trinta minutos. Nessa parte você vai colocar metade de água no pote. Colocar agora no máximo uma tampinha de glitter, da cor da sua escolha. No caso eu escolhi cinza, prata, mas você pode escolher qualquer cor. E agora você vai misturar com um palito de picolé. E vai colocar o detergente até em cima. No meu caso derramou um pouco, mas só foi limpar e o dia estava pronto. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, já dê um joinha aí. Isso me ajuda demais. Até semana que vem.